Turismo! Paulo Altima, 62 anos, Bonito, Mato Grosso do Sul Qual o projeto do PRTP para difundir turismo? Como o senhor pode perceber, tem especial interesse Já que mora um dos pontos turísticos mais exóticos e lindos do nosso país Obrigado, um forte abraço Realmente, não tive a oportunidade de conhecer Bonito Vim pela televisão, vi por fotos, lindo, espetacular Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né? Isso Eu penso o seguinte a respeito da sua cidade, especialmente Nós precisamos sim ativar um turismo receptivo mais à altura Do que eles no exterior pensam do Brasil Mas que também querem que a gente dê esse tratamento aqui dentro Então, às vezes a pessoa sai daqui um pouco decepcionada com alguns aspectos Por exemplo, quando estão na Europa, eles sempre elogiam a nossa natureza Mas falam, pô, mas lá a gente não sabe Não tem com quem falar, com quem se expressar Nós não falamos mais uma língua Lá no Brasil não tem uma placa em inglês Que é a língua mundial, querendo ou não Você viu lá na Copa Sentimento da China Nós vimos que, pelo menos, ninguém fala chinês, mas fala inglês, né? Chega lá, você não morre de fome, amigo Você fala, se eu quero um pão em inglês, você tem Lá tem placa pra você ir pra um certo lugar Então nós temos que cuidar mais, querido Paulo López Dessa questão receptiva Senão nós vamos ficar limitados a esses 4, 5, 6 milhões anuais Você sabe que Nova Iorque recebe 20 milhões por ano de pessoas? 20 milhões Nosso país recebe 4, 5 vezes menos Sem falar nos outros países do mundo Ou seja, falei de cidade Imagina os Estados Unidos, são 40, 50 milhões de pessoas visitas nos Estados Unidos São, essa faixa também pra Espanha, pra Inglaterra, pra Itália, né? Alemanha, tantos países que recebem muito mais que o nosso país Mas são povos que também tem um turismo receptivo Que dá retorno a que as pessoas possam chegar lá e se comunicarem Terem bons restaurantes, bons albergues, bons hotéis Mas especialmente se comunicar Eu acho que o nosso país deixa muito a desejar neste tocante Os governos federal, estadual, municipal Especialmente o federal Não está atento a isso Não sei pra que nós temos o Ministério do Turismo nisso aí Só quer divulgar o Brasil com beleza natural, não sei o que Mas se esquece do Ministério do Turismo Fazer convênios com os municípios, com os Estados Pra dotar o nosso país com capacidade No transporte, na questão de interação na linguagem Por exemplo, na nossa campanha passada Paulo Altima, eu coloquei que nós teríamos que ter táxis especiais aqui em São Paulo E o Brasil inteiro Por exemplo, o táxi turístico e o táxi comum O turístico, que o taxista pelo menos fale um pouco Um pouco, menos um princípio De inglês Pacas palavras que sejam Pacas palavras, eu digo De espanhol É necessário sim Porque ele recebe a pessoa e pelo menos sabe se direcionar Sabe pra onde vai Tá bem? Então, nós propinamos com o turismo receptivo Condizente à altura de receber pessoas Com as belezas naturais, com a nossa comida Tudo isso nós temos O carinho que nós temos O brasileiro é comunicativo Mas não sabendo falar o mínimo de princípio de língua O Nordeste está De maneira salutar Suprindo essas necessidades Eu disse até no programa anterior Que estando no Rio Grande do Norte Vi o programa De atualização turística Da governadora Vilma, né? Vilma Maia, me parece o nome dela Ela assim Dá uma verba, né? Para os restaurantes Não sei se é presenção, não sei o que Treina as pessoas Os garçons Os taxistas Isso é muito bom Isso aqui em São Paulo Nunca ouvi dizer É a maior cidade do Brasil, hein? Imagine o interior Com muito menos recursos Creio que nós deveríamos O governo federal Incentivar-se nesse sentido Isso é fundamental Então